Ô véi, vim me ajudar aqui a salgar uma carne, véi. Não. Ô, por favor aí, véi, dá uma ajuda aí, véi. Não. Ah, ô véi, ô véi, não faz assim, véi. Não. Ah, ô véi, ô véi, me ajuda aí, véi, ô. Não. Sou o grosso. Não. 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 É nem eu, sou o grosso. Não.